Por um mês estivemos fechando o cerco sobre os últimos chucrutes fugitivos enquanto nos aproximamos de Paris, mas como uma cobra encurralada pode apostar que eles tem um último ataque. Não se preocupe, Tenente. Deixamos um pouco para vocês. Os agentes vivem em Prawley e lideram a operação. Eles têm trabalhado com a resistência a mesas e conhecem bem o terreno. Respondam a eles. Ficamos sabendo de Mergany. Impressionante. Não posso levar todo o crédito. Só fizemos o nosso trabalho. E foi um bom trabalho, mas eu receio que foi só um aquecimento. Olha, esse não é um trem de suprimento alemão normal. É uma fortaleza sobre trilhos. Nosso contato na resistência Rousseau dará suporte, mas ataques na rede deles significa que estamos sozinhos. O destino de Paris está nas nossas mãos. Me lembra de quando descemos de paraquedas em Vercur. Emboscamos uma patrulha da Gestapo. Você é só uma romântica. Certo, lá está o alvo. Ei, tem que dar um crédito para o chucrutes. O trem chegou na hora. É o maior trem que já vi. Brindagem pesada. É um Panzerzank. Aqueles V2 rodam até 320 quilômetros. Suficiente para chegar em Paris. Eles não podem chegar à base de lançamento. Movimentação adiante. Certo. Eu e a Viver vamos eliminá-los. Turner, esse será o seu sinal. Daniels, como você e os mantabotões entusiasmados em Mergany vão dar apoio para eles. Vamos lá. Certo, vamos lá. Fiquem abaixados. Supressores ligados. Apaga o franco-atirador. Usa sua faca, Daniels. Muito bem, Daniels. Agora o oficial. Quando quiser. Atira no oficial. Tiro brilhante. Turner, pega os soldados e contorna a casa. Daniels, fica com o Crowley. Avançar. Com o Sr. Fica agachado e avança devagar. 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 Ele vai partir! Preciso de mais munição, senhor! Fica agachado e avança devagar. Merda! Fica agachado e avança devagar. 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 DIT! Todos atentos, sem demorar! Tenho fumaça e granadas extra! Vem da guarda, acompanhe! Fica agachado e avança devagar! Fica agachado e avança devagar! Vem da guarda, veja! E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?